A gente abre essa edição do Brasil em Dia, indo direto para a Bahia, porque o presidente Jair Bolsonaro entrega daqui a pouco um novo sistema de abastecimento de água para moradores da cidade de Campo Alegre de Lourdes. E é para lá que a gente vai ao vivo agora conversar com o repórter Dimas Soldi. Dimas, bom dia! Bom dia, Renata. Bom dia para todo mundo. A cerimônia está marcada para acontecer daqui a pouquinho às 10h30 da manhã aqui na Praça Central do município de Campo Alegre de Lourdes, que fica na região do semiárido baiano. O presidente Jair Bolsonaro inaugura esse novo sistema de abastecimento de água da cidade. Pela primeira vez, as 40 mil pessoas que vivem nas áreas urbanas e também nas áreas rurais do município vão receber água diretamente da torneira de casa. O investimento do governo federal é da ordem de cerca de 100 milhões de reais. Vamos ver na reportagem. No semiárido nordestino, no estado da Bahia, fica o município de Campo Alegre de Lourdes, que começa a viver uma nova realidade. Abriu a torneira, já tem água. É por meio deste sistema de abastecimento que a água do rio São Francisco é captada, tratada e levada ao município. A adutora percorre 150 quilômetros para levar água a quem precisa. Ela tem várias estações de tratamento, de passagem até o município de Campo Alegre de Lourdes e ela é de 100% qualidade. O investimento do governo federal é de cerca de 100 milhões de reais. Com isso, 40 mil pessoas da cidade e de áreas rurais passam a receber água diretamente da torneira. Uma grande mudança na vida do seu Vanderlin, de 84 anos. Ele nasceu na cidade quando era só uma fazenda. Para conseguir água aqui na época da seca, cavava uma cacimba na lagoa, entendeu? E essa cacimba minava água e a gente pegava a água na lata, na cabaça. Agora, as coisas mudaram por aqui. E aí Obrigado.